Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartunhos de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre BRB. Agora lançou o Visa, é meu amigo, Visa Connect e Mastercard Connect do BRB. Antes era somente o Mastercard, agora entrou o irmãozinho Visa junto ao combo aí, Master e Visa do BRB Connect e o bom de tudo, sem anuidade, com cashback. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal, hoje. Pois é, meu amigo, minha amiga, o BRB lançou aí o seu irmãozinho para o Mastercard Visa Connect. É um cartão sem anuidade e ele carrega vários benefícios para você que não quer pagar anuidade, mas quer ter um retorno com benefícios. O ruim desse cartão é que ele não é nem gold, nem plasma, nem black, nem infinity. Seria top demais da conta. No entanto, ele é um cartão classic e aí você teria as condições de uso do cartão normalmente pela loja física ou pela internet. Um dos benefícios desse cartão é a tecnologia contactless por aproximação, onde você pode cadastrar nas carteiras digitais do BRB e pagar também por aproximação usando o próprio cartão de crédito. O bom de tudo é que ele não cobra anuidade em nenhum momento. Ou seja, você não precisa ter aqueles gastos mínimos para isentar anuidade. O que precisa é ter gastos para ganhar cashback e eu vou explicar para vocês. Então vamos conhecer os benefícios do novo cartão Visa Classic do Visa Connect do BRB e o Mastercard Connect do BRB também. Bem, você tem a opção de escolher a bandeira Visa e a bandeira Mastercard, então a decisão é sua. Sem anuidade, para sempre. O limite mínimo para ambos os cartões Master ou Visa é R$ 500,00. E você pode solicitar até 4 cartões adicionais junto ao Connect Visa ou Connect Mastercard. Ele possui a tecnologia contactless por aproximação, como eu acabei de explicar para vocês. O programa de cashback dele também é top. Gastos entre R$ 100,00 a R$ 1.999,99, você vai ganhar 0,50 de cashback. Então, vamos pegar esse exemplo aqui de R$ 100,00 de gastos mensais. O banco original Platinum pontua 0,50. O Gold, o banco não está emitindo no momento, só o Internacional, o Platinum e o Black. Então, o Internacional, o Platinum, 12 parcelas de R$ 49,00. Mas, no entanto, o Internacional do original não tem anuidade, também não tem cashback. E o Black, 12 parcelas de R$ 89,00. E pontua 1,2. Vamos pegar, por exemplo, o Platinum do banco original, que pontua 0,50 para qualquer compra, mais 12 parcelas de R$ 49,00 anuidade. O primeiro ano é grátis. E agora, recentemente, criamos o nosso blog. O nosso mais novo bebê, altarendablog.com.br. No nosso blog, você encontra ali grandes matérias, várias informações importantíssimas diariamente para vocês. Falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo. Basta você se inscrever no nosso blog, altarendablog.com.br, em nossa lista VIP. Você não paga nada e recebe as informações diariamente, em primeira mão. E tudo isso, de graça. Até mimos, como calendário, já postamos para vocês. Se inscreva lá, altarendablog.com.br. Eu espero por vocês. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, alta renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo. Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. No caso do BRB, você vai ter aí o cartão Classic Internacional e o cartão do BRB Classic Internacional não cobra anuidade. E se você gastar R$100,00 pelo menos, já ganha 0,50 de cashback. Se gastar os próximos níveis, você vai aumentar o cashback. Ou seja, no original, se você gastar R$100,00, R$5.000, é 0,50. No caso, no BRB Connect Visa ou Master, quanto mais você gastar, maior é o cashback, chegando até 1% de cashback nas suas compras. Nível 2, de R$2.000 a R$2.999, ele pontua 0,7 de cashback. R$3.000 a R$4.999,99, ele pontua 0,9 de cashback. E para compras iguais ou superior a R$5.000, ele te gera um cashback de 1% nas suas compras. Só para você ter uma ideia, de R$2.000 a R$3.000, o cashback é de 0,7. 0,7 é maior que a pontuação do Rappi Visa Gold, maior que a pontuação do Platinum, do Banco Inter, que é 0,5. Do Banco Original, que é 0,50, do Trig, que vai pontuar inferior a 0,7. E acima de R$5.000, é 1%, é melhor que o Trig, porque o Trig tem que ser R$12.000 para pontuar 1,3. Então, se eu gastar R$10.000, eu pontuaria 2, né? Então, teoricamente, seria isso que aconteceria com o BRB Connect. Ele, inclusive, é melhor que muitos outros cartões de outros grandes bancos, que pontuam 1% de cashback e cobra anuidade. Então, você imagina, tem um banco aí que ele cobra 12 parcelas de R$49.000 a doidade. E ele isenta anuidade se você gastar R$5.000. Imagine você gastando R$4.500, pagando 12 parcelas de R$49,00 e tendo 1% de cashback naquelas suas compras. Ou seja, é como se você não estivesse ganhando nada. Então, neste caso, o legal é ter um cartão que não tem anuidade, mas que te traga benefícios. No caso aqui, o cashback. Logicamente, se ele fosse um cartão Visa Gold, um Visa Platinum, seria muito melhor. Não é. Mas quem está começando agora, não quer pagar anuidade e quer ter retorno financeiro usando o cartão de crédito, esse é um ótimo cartão para você começar a usar. Se você for aprovado nele, sinta-se privilegiado de estar usando um cartão que tem benefícios e não cobra anuidade. Já tem outras fintechs aí, bancos digitais, que cobram anuidade e também te dá o cashback de 1%, mas você vai pagar, teoricamente, anuidade para ganhar esse 1%. Elas por elas, você estaria pagando anuidade do mesmo jeito e não ganhando nada de cashback. Então, aqui no caso, quando não cobra anuidade e você tem um retorno financeiro, é muito melhor. E para solicitar o cartão, basta você clicar no link, solicite seu cartão BRB, vai aparecer vários QR codes para você pedir e baixar o aplicativo. Escolha o Connect, que é o que você está buscando, que não tem anuidade e te traz cashback. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? Paiva Júnior, um grande abraço! Adilson Barbosa, um grande abraço! Fabiana Maria, um grande abraço! Edson Fonseca, um grande abraço! Ricardo Donizete, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus! Fiquem com Deus! Fiquem com Deus!